Depois, andei também na catequese, tem uma história engraçada que nunca me esqueceu, tinha para aí uns oito anos, foi a primeira vez que o nosso senhor Fátima foi visitar aqui a nossa região e entre o Pedro e a Riba Faria havia uma grande realidade, quer mesmo as pessoas de Riba Faria não podiam ir a Riba Faria, as pessoas de Riba Faria não podiam ir quase ao Paredo, é que era uma realidade entre aldeias, não havia significado para isso acontecer, mas é verdade que havia. E lembro-me que, não estava a dizer arte no Matilde, lembro-me que, tinha bem uns oito anos, a Nossa Senhora Fátima mandou visitar as aldeias da freguesia de cima, que era a Paredo, mas era da freguesia de cima, e quando foi a Palaijo, na divisão entre Palaijos e entre Pereiro, o bom vizinho de Pereiro, que era para entregar a Nossa Senhora Fátima às pessoas aqui debaixo da zona debaixo da freguesia, estava tudo ali fino lá, as professoras levaram os minutos todos, todos perfilados e nem sei quantos, e às tantas aquilo, ao entregar a Nossa Senhora começa a haver pedras e tiros e nem sei quantos, e era lá uma sergata muito grande, entre a realidade entre o Riba Faria e o Pré, e só me lembro da professora agarrar-me a gente todos, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e a gente todos por aí fora, e então lá depois entregaram a Nossa Senhora, mas quer dizer, houve ali problemas entre os vizinhos, praticamente, mas é a maior parte que havia, quer dizer.